E se você é uma dessas pessoas que utiliza muito o cartão de crédito, preste atenção nessa notícia, pois algumas regras sobre o limite do cartão foram alteradas. Saiba mais na matéria que vai entrar. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, resolveu mudar algumas regras sobre o limite do cartão de crédito, que agora poderá ser reduzido mais rápido em casos de deterioração do perfil de risco de crédito do cliente. A norma foi criada após a regulamentação anterior ter estabelecido que a instituição financeira tinha que observar o prazo de 30 dias, contados a partir da comunicação ao cliente para reduzir o limite de crédito. De acordo com o Banco Central, com a nova regra, o usuário do sistema financeiro terá menos riscos e menos custos da linha de crédito, além de diminuir o subsídio cruzado, o que contribui para a adoção de menores taxas. A nova medida estabelece que até o momento da efetiva redução do limite, as instituições financeiras deverão avisar a alteração ao cliente. O CMN resolveu antecipar a data de entrada por conta do novo limite de avaliação de imóveis para a contratação de financiamento habitacional. Música